A Cátia vai fazer a leitura da segunda mensagem do programa e eu vou fazer quase nenhum comentário. Eu vou ler mais uma mensagem daí e vocês prestem bem atenção daí nessa mensagem, mas na segunda que é quase uma resposta para essa aqui. Vai lá Cátia. Mensagem do dia 18 do 7 de 2004. O que Deus já abençoou ninguém pode maldizer. Jesus fala, em toda existência, desde que criei o mundo e todas as coisas, nada deixei de fazer. Pois quem me procura, acha. E quem me tem por inteiro, este já pode se considerar rico na vida. Esta palavra é de meu Pai. Por isso, eu lhe agradeci. Pai, eu vos agradeço por dar a mim os meus pequeninos, para que através deles possais mostrar a grandeza, esconde tudo isto aos sábios, aos que se acham inteligentes. Tudo isto, Pai, acontece para mostrar o amor que tens com quem tem pouca sabedoria. A mim entregastes este último profeta, que hoje volta a escrever tudo o que eu tenho a dizer para todos aqueles que continuam se afastando de mim, até mesmo os eclesiásticos que pouco me ouvem. Nossa Senhora fala, Meus filhinhos prediletos, por que não abrem seus olhos e os seus corações? Não deixe que o inimigo de Deus vos guie. Ele quer que a maioria dos servidores de meu santo filho Jesus faça com que ele seja ridicularizado diante dos fiéis, mostrando que a santa hóstia pouco valor tem. Quando vêm as tormentas, logo dizem, isto é de Deus que está mandando o castigo. Mas não olham para dentro de si e vêm a dizer, será que não é por culpa de nós mesmos? Posso lhes afirmar, é isto mesmo. O pai da criação deixou que viesse o dilúvio pela falta de fé e de respeito, e também o que caiu sobre Sodoma e Gomorra. O castigo veio pela falta de amor verdadeiro, onde predominava todo tipo de sujeira. A casa de meu santo filho, que é o vosso coração, já contaminadas estão quase todas, restando poucos lugares para ele. A indecência continua aumentando dia após dia. Então, é pela sua misericórdia que ele continua segurando este mundo por causa dos escolhidos, que breve terão suas vidas livres para nunca mais sofrerem. Únam-se com João Paulo II, ainda enquanto é tempo, pois pouco tempo resta. A bomba que já está feita, alguém quer explodir para matar a maioria da população deste planeta. Desviem-se, meus filhinhos, desta gente que não quer nem saber destas mensagens. Este é autêntico. Este está sendo justo para com meu santo filho Jesus. Jesus, não duvidem dele. Se não fosse o que ele é, jamais escreveria uma só palavra de nós. E o pai fala, Minha Santa Mãezinha, eu não tenho coragem de dizer quem sou. Tenho medo de ser caluniado, principalmente pelos eclesiásticos. Nossa Senhora, acordem, meus filhinhos, não se deixem enganar. Este é verdadeiro. Se Deus lhe deu a sua assinatura, é porque já é um santo este homem. Não duvidem, pois o que Deus já abençoou, ninguém pode maldizer, para não ofender suas santas palavras. Jesus e Maria. Cátia, enquanto eu vou fazer só um comentarizinho, já acha para mim a mensagem, dia 25 do 9, 98. 25 do 9, 98. Vejam, então, o que Jesus, o que Nossa Senhora que fala, Jesus e Nossa Senhora, mas é a parte dela. Quando ela fala, Quando vêm as tormentas, logo dizem, Isto é Deus que está mandando castigo, mas não olham para dentro de si, e venham dizer, Será que não é por culpa de nós mesmos? E ela afirma, posso lhes afirmar, é isso mesmo. E a culpa da maioria dos castigos que acontecem na terra, daquilo que vem acontecendo contra o ser humano, a culpa é do próprio ser humano. Deus não fez o ser humano para castigá-lo. O castigo que vem, a natureza se revolta, e o ser humano sofre por culpa própria. Ele busca as coisas erradas, não é? Então, achasse, Cate? Me dá, então, faz favor. Então, nós temos que estar atento a tudo o que acontece, como a gente vem alertando tantas vezes, não é? Através dessas mensagens, a gente vem lendo e vem relembrando todos vocês. Então, a mensagem sempre é um bálsamo para a nossa vida, sempre é o nosso guia, é o nosso manual. Daqui, Cate, eu vou ler. Eu quero ler e fazer comentário. Faz favor. Então, vejam vocês essa mensagem aqui, que Jesus fala, que Nossa Senhora fala novamente. Essa aqui foi a Dona Rosinha que leu, de certo, lá hoje, e já me mandou. Zeca, olha a mensagem lá do dia 25 do 9, de 98. E vejam vocês o que fala a mensagem. Não precisa nem fazer comentário. Preste bem atenção nas palavras. Ajeitai-vos em tudo o que é mais sagrado. Filhinhos queridos, Um só irá reinar depois do ano 2000. Só que não deveis perguntar qual o dia, o mês ou o ano. Basta crer em sua santa palavra e na minha. Um segredo não se revela, principalmente a vinda de Jesus, pois só o Pai sabe este momento. Por acaso, o que irá acontecer? Ficou escondido aos vossos olhos? Se a própria natureza já está mostrando? Então, não o mais duvidem. Sejam crentes e não descrentes. A lei dele é santa, mas a dos homens é frustrada. Não existe seguro se deixai-vos aceitar esta lei terrestre, afirmando que o ser humano irá continuar neste mesmo ritmo depois do ano 2000. Não caiam nessa, pois isto é obra do Satanás. Ele é que está agora no comando, levando à loucura quase toda a humanidade, com pestes, violência, desemprego, assaltos, fome e miséria de todos os lados. Filhinhos amados, ajeitai-vos em tudo o que for necessário para agradar só a ele, vosso Salvador. Em nenhum momento se descuidem para não escorregar. Eu e ele estamos ao vosso lado, porque o perigo, o grande holocausto, vai começar. Maria, Rainha da Paz. Não esqueçam, então, leiam e releiam bastante esta mensagem. 25 de setembro, né, do 9, de 1998. Então, não mais duvidem, sejam crentes e não descrentes. A lei dele é santa, mas a dos homens é frustrada. Então, o homem sempre tenta denegrir, né, sempre tenta mudar. E nós temos esse manual em nossas mãos, como a gente vem falando há tanto tempo. Basta a gente ler, como fala ali, crer e obedecer.